Oi gente, toalha na cabeça vocês já sabem. O vídeo de hoje é de finalização e finalmente eu vou trazer a minha finalização atualizada com o cabelo bem curtinho. Vou mostrar pra vocês tudo que eu tô fazendo, produtos que eu tô usando, técnicas, enfim. É uma finalização muito prática. Eu faço ela assim rapidinho, em menos de 10 minutos eu consigo fazer. Claro que aqui no vídeo, né, a gente vai, eu vou conversar com vocês, vou mostrar o passo a passo, mas em geral eu faço ela bem rapidinho e eu tenho gostado bastante do resultado no meu cabelo agora curto. Sem muito enrola, vamos lá. Se vocês gostam de vídeos de finalização, cliquem aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos e vão me deixando sugestões de outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Não só de cabelo, mas de tudo. Podem deixar todas as sugestões de vocês aqui que eu vou estar de olho. Então, vamos lá. Deixa eu tirar a toalha aqui da cabeça. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse corte, contando aí toda a história dele, mas basicamente o nome dele é Blunt Cut. É como se fosse uma variação do Bob. Ele é mais reto. Vocês podem perceber que ele não tem aquele bico aqui, né, igual o outro corte que eu tinha. E tá super em alta, nem sabia, fui ficar sabendo depois, mas esse corte assim na altura do maxilar tá usando muito, não só em cabelo cacheado, mas em cabelos lisos também. Bom, o que que eu faço? Aqui o cabelo secou já um pouquinho, eu vou borrifar água. E aí, eu vou aplicar o creme. Não vou começar dividindo, mexa por mexa. Vou aplicar o creme de forma geral. O que eu vou usar hoje vai ser esse daqui, o Crespo Power da Ápice. Mas tem vários outros que eu tô amando usar. Vocês sabem que eu gosto de creme mais pesado e isso não mudou. Continuo amando os cremes mais pesados. Geralmente eu vou nos cremes pra cabelo crespo, porque eu gosto desse resultado mais pesado. Sinto que ajuda até no tratamento da porosidade do meu cabelo, dá mais brilho, dá mais definição. Mas assim, de creme, além desse, eu também tenho gostado muito de usar a máscara 2 em 1 da Arvenses, que é um creme também, né, pode usar como creme de pentear. Os cremes da Ouid Care, os cremes da marca Cachiara, aqueles potões grandões. Enfim, tem vários aí que eu gosto. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo atualizado aqui pro canal dos meus cremes de pentear favoritos do momento, tá? Me contem aqui se vocês querem. E aí, ó, vou pegar aqui uma boa quantidade de produto e vou espalhar de forma geral no cabelo. Vou pegar mais. Gosto até de ficar assim de cabeça pra baixo. Vou aplicando até sentir que todo o cabelo recebeu produto. E essa finalização funciona não só pra cabelo curto, tá? Eu também fazia uma finalização muito parecida com essa antes de cortar ele assim bem curtinho. E aí, eu venho agora com um pouco de gelatina, gel. Eu vou usar hoje esse da Arvenses, da linha Cachos. Eu gosto muito da linha de Crespo também, dessa mesma linha aqui. A gelatina é muito boa. Gosto muito da Gomez, da Weed Care, da Geleia, da Arvenses, da Seiva, modeladora da Soul Power. Inclusive, eu também gosto dos cremes de pentear da Soul Power. Não mencionei aqui, mas eu gosto. Então, se vocês quiserem, eu também posso depois trazer um vídeo de geleias, gel, gelatina, enfim, dos meus favoritos, tá? Vou pegar aqui um pouco e vou aplicar de forma geral no cabelo também. Tudo isso pra facilitar. E aí, já aplica tudo de uma vez. E aí, agora sim, eu vou começar a dividir mecha por mecha. Gente, acabei de perceber que eu esqueci uma coisa. Eu tenho gostado muito de usar óleo. Ainda dá pra passar, mas é porque eu gosto de usar... Meu irmão tá escorregando. Eu gosto de aplicar o óleo antes, tipo, antes do creme. Mas hoje eu esqueci, mas não tem problema. Eu vou aplicar aqui agora. Eu vou usar esse blend de óleos vegetais que eu comprei no Salão Dondoca, aqui em Unaí. Ela faz lá, ela faz essas misturas. Esse daqui é uma mistura de óleo de semente de uva, rosa mosqueta, copaíba e óleos essenciais de laranja, palma rosa, gerânio, lotus, copaíba, enfim. É um mix com vários óleos. E eu gosto porque é um óleo vegetal, então vai nutrir muito meu cabelo. E o cheiro é bom, tá? O cheiro desse óleinho ficou muito gostoso. A mistura ficou bem cheirosa, então eu aplico na finalização. Porque tem alguns óleos vegetais que não tem um cheiro muito bom, né, gente? Aí pra aplicar na finalização, não dá muito certo. Mas essa mistura aqui ficou boa. O cheiro ficou bom. Aí eu aplico. E agora sim que eu vou começar a dividir as mechas. Então, a primeira mecha vai ser aqui mais ou menos na altura do olho, aqui do final da sobrancelha. Prendo aqui com rabicó. E vou vir com a escova. Gente, e eu que voltei a usar essa minha escova, antiguíssima escova mafê, jacaré. Essa daqui, gente, é a tradicional das cacheadas, né? Clássica. E eu amo, gente. Não tem erro, ela dá certo, sempre funciona. Eu tava gostando muito de usar... Gosto ainda de usar aquela escova pra fitagem. Inclusive, eu acho que eu não fiz um vídeo aqui no canal falando mais sobre ela, finalizando só com ela. Mas aquela que tem as pontinhas, assim, pra fazer fitagem, eu gosto muito. Mas, agora com o cabelo super curto, eu sinto que ela define tanto que ela até encolhe o meu cabelo. Com esse corte, parece que eu prefiro ele menos encolhido. Então, eu não tô usando tanto ela, tá? Tô voltando a usar essa daqui, basicona, pra fazer a fitagem básica. Vou aplicar um pouco mais de gel. E aí, como que eu faço? Eu vou vendo se vai precisar aplicar mais produto conforme eu for dividindo as mechas, tá? Aqui eu senti falta de um pouquinho mais de gel. Então, tô aplicando. E aí, essa parte de baixo, eu não faço fitagem com escova. Eu faço uma fitagem mais despojada, assim, com as mãos. Pronto. Agora, vou pegar as próximas mechas, que, ó, bem na altura, tipo, dessa entrada aqui da testa. Então, eu pego aqui e desse lado de cá também. Vou desembarassar. E vou fitando aqui com as mãos. Vou aplicar um pouquinho mais de água. A mesma coisa desse lado. O cabelo fica bem definidinho, mas depois a gente vai ativar o volume. É só porque, com esse corte, eu sinto que eu preciso fazer essa definição, sabe, maior e depois vir ativando o volume pra ficar com o resultado que eu gosto. E também o clima aqui tá chuvoso. Então, assim, a gente sabe que o cabelo cacheado com chuva dá mais frizz. A finalização parece que não pega direito. Então, eu tô caprichando aqui um pouco mais pra ajudar. Mas, ainda assim, não podemos criar grandes expectativas. Porque cabelo cacheado e chuva nem sempre dá muito certo, né? Aí, agora, eu vou pegar aqui a parte de trás, do meio aqui, no topo da cabeça. E, como sempre, vocês sabem, eu gosto de dar mais atenção pra essa parte. É uma das partes mais porosas do meu cabelo. E eu vou aplicar mais óleo nessa parte. Gente, e não fica pesado, tá? Vai depender muito da necessidade do seu cabelo. Se o seu cabelo tem uma necessidade maior de óleo, se as pontinhas ficam mais secas, se é um cabelo mais poroso, aí não vai pesar. Mas, se não, pesa, tá? No meu caso, não pesa. Pelo contrário, dá um resultado maravilhoso. Por isso, a importância da gente conhecer o nosso cabelo e saber o que resolve cada coisa. Então, como tratar a porosidade, como dar mais definição, mais brilho, quais produtos usar, em qual momento, quantidade, enfim. Então, se você quer aprender tudo sobre cachos, cabelo cacheado, ondulado, crespo, se você quer aprender a cuidar do seu cabelo de forma leve, descomplicada, eu recomendo muito, muito mesmo que você conheça o meu método Dona dos Meus Cachos. Eu tô aqui há mais de 10 anos nesse universo dos cabelos cacheados, criando conteúdo sobre isso, estudando, pesquisando, testando, vivendo, né, tudo isso, esse universo de cabelo cacheado. E eu reuni nesse método tudo, tudo, tudo que vocês precisam saber pra ter um cabelo cacheado bonito, saudável, bem cuidado, sem técnicas mirabolantes, sem precisar gastar muito tempo, gastar muito dinheiro com produtos caros. Esse método é totalmente pensado em mulheres que têm a vida corrida, assim como eu, mas que prezam por um cuidado com o cabelo. Então, assim, eu reuni toda a expertise de cachos, todas as informações, tudo que vocês precisam saber e a parte prática, mão na massa, como aplicar isso no dia a dia, gastando pouco tempo, gastando poucos produtos, em meio à rotina corrida, enfim. Eu nunca vi nada assim, sabe, no mercado. Realmente é um conhecimento maravilhoso e que já tem transformado a vida de muitas cacheadas por aí. A gente tem recebido feedbacks maravilhosos de alunas que já nas primeiras aulas, na primeira semana, já viram um resultado maravilhoso. Algumas alunas até falaram que a finalização ficou tão bonita, que ficou melhor do que a finalização de salão. Então, pensa, você tem um resultado melhor ainda que o resultado de salão na sua casa, com os produtos que você tem, com o tempo que você tem. O Dona dos Meus Cachos é isso. É fazer com que vocês se tornem, de fato, donas dos cachos de vocês. Sem ficar dando ouvidos a mil e uma opiniões controversas, né? Hoje em dia é tão complicado. Uma pessoa fala uma coisa sobre porosidade, outra fala outra. Aí você fica confusa, a receita caseira funciona ou não funciona, o que usar, como finalizar. Lá eu te entrego um caminho seguro, reduzindo a sua carga mental e fazendo com que você se sinta linda e maravilhosa com os seus cachos. Então, ó, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Espero vocês lá. E aí, gente, aqui, como vocês viram, nessa parte do topo da cabeça, eu apliquei mais óleo, né? Fui fazendo a fitagem com a escova e jogando pra trás, sem mistério algum. Só peguei a escova e fui jogando. Só isso, nada mais. Se precisar, se alguma mecha ficar muito indefinida, eu venho fazendo o dedo liso, alguma coisa assim, mas nem precisou, tá bem tranquilo aqui por enquanto. Ah, só comentando, né, isso de definição e de finalização, lá no Dona dos Meus Cachos, a gente chamou várias convidadas com tipos de cabelos diferentes. E uma das meninas só conseguia definir o cabelo, ficar com o cabelo bonito, né, do jeito que ela gostava, fazendo tesourinha. Sabe o que é tesourinha? Aquela técnica que parece o dedo liso, né? Você vai fazendo caixinho por caixinho, ela ficava ali horas e horas, duas horas finalizando o cabelo. E aí, eu falei, olha, vamos fazer uma finalização mais rápida, mais prática. Vai ter um pouco de tesourinha, mas nem tanto. A gente vai usar outras técnicas, outros produtos pra te entregar essa definição que você quer. No fim, a gente conseguiu isso e ela ainda falou, eu nunca vi o meu cabelo tão definido assim. Ou seja, você não precisa ficar gastando muito tempo, sabe? Com técnicas muito demoradas. Eu sou muito, muito, assim, da praticidade. Então, realmente, vocês vão ver que é possível, sabe? Ter um cabelo cacheado bonito sem ter muito trabalho, sabe? O cabelo cacheado, ele pode sim ser prático. A gente só precisa saber escolher as técnicas e os produtos certos. E isso eu te ensino tudo lá no Dona dos Meus Cachos, tá? Na parte de finalização, a gente tem sete convidadas com sete tipos de cabelo diferentes. Então, temos duas onduladas, duas cacheadas, três no caso, né? Porque eu também mostro no meu cabelo cacheado. E mais três crespas. Então, tá muito legal, muito completo. Com certeza, você vai se identificar e vai aprender como finalizar, como cuidar do seu cabelo. Aqui, ó, eu sigo fazendo a mesma coisa, a fitagem. Só que aí, eu peguei essa parte aqui da frente e vou fazendo mechas menores. E aí, eu tenho gostado muito de fazer a fitagem com rake and shake. Então, eu estico e chacoalho. Estica. Chacoalho. E os cachos já vão definindo. Desembarasco a escova. Começo fazendo a fitagem com a escova. Depois, venho aqui com os dedos. Finalizando e fazendo rake and shake. Aqui, nessas mexinhas da frente, vou fazer dedo lis. Porque, gente, essas mexinhas, esses fiozinhos da frente, está ficando rebelde. Enfim, já estou na terceira gestação, né? Então, o cabelo vai tendo muitas mudanças aqui na frente. Os cabelinhos, nasce cabelinho novo, aí cai, depois nasce, fica essa coisa doida. E aí, eu sinto que eles estão bem rebeldes. Mas nada que a gente não resolve. Afinal, eu sou dona dos meus cachos. A gente tem truque pra tudo. Passo o creme, vou enluvando bastante, faço o dedo lis e fica maravilhoso. Ah, com esse corte, eu não tô partindo o cabelo no meio, como eu costumava fazer. Eu tô deixando ele um pouco mais de ladinho, pra lá. Eu sei que tem gente que não gosta de divisão nenhuma. Se você não gosta, o que você vai fazer? Essas, tudo isso aqui que eu já finalizei, você vai jogando pra trás, tá? Você não vai dividir a mecha assim. Você vai dividir a mecha assim. Então, ó, você pega, tipo, aqui. Tchuf, tchuf, faz fitagem, joga pra trás. Tchuf, joga pra trás. Tudo vai jogando pra trás. Que aí o cabelo vai ficar sem divisão. Tchuf, joga pra trás. Vou aplicar um pouquinho mais de gel aqui, ó, nessa mechinha. E vou fazer um dedo liso. Isso aqui nem precisa, tá? É só um charme, que aí os cachinhos aqui ficam mais definidinhos. Mas se tiver muito corrida, se não tiver tempo, nem precisa. Vou dar uma chacoalhada na cabeça, de um lado pro outro. E pronto. Agora eu vou deixar secar naturalmente por alguns minutos. E depois eu vou vir com o difusor. Não é sempre que eu uso. Eu gosto de deixar o cabelo secar naturalmente por completo. Mas hoje não vai dar tempo. Ainda mais que o clima tá chuvoso. Então eu vou usar difusor. Mas de todo jeito, eu nunca gosto de vir com o difusor de uma vez. Então, acabei de finalizar e já coloco o difusor. Não gosto. Eu gosto de esperar um pouquinho ele absorver, sabe? Os produtos, absorver o creme. Deixo uns minutinhos e depois eu venho secando com o difusor. Tá? Então, é isso. Bom, gente. Voltei. Já se passaram umas duas horas. Desde o momento que eu terminei a finalização. E meu cabelo ainda tá muito molhado. Assim, secou um pouco já e tal. Só que com esse clima chuvoso, demora demais, demais. Mesmo eu não tendo nem mexido no cabelo, levanta um pouco de efeito. Tá vendo? Normal. Nada demais. É o clima chuvoso. É aquele tipo de coisa que eu sei que se tivesse aquele solzão, aquele clima, assim, calor, sem chuva. Ia secar mais rápido e não ia dar tanto frizz, né? Faz parte. Não vamos lutar contra isso. E assim, às vezes são coisas que só a gente percebe, né? Por exemplo, aqui de longe, nem dá pra perceber. Agora, eu vou começar a usar o secador. Vou secar. Vou começar usando o bico do difusor. Eu tenho gostado muito de usar esse da Cachear. Ele é muito bom. Ele é grandão, sabe? Eu acho ele bonitinho também. O secador é esse aqui antigo que eu tenho, da Salon Line, da linha Lira. E vamos começar a secar. Eu vou começar secando sem mexer muito o cabelo. Deixando ele mais quietinho, só pra secar mesmo, tá? Não vou ativar o volume ainda. Olhem só. O cabelo já tá praticamente todo seco. Não parece, né? Mas é porque eu não tirei o efeito durinho ainda. Mas já secou praticamente todo. Olhem como fica encolhidinho, definidinho. Eu prefiro com volume, né? Com mix de volume e definição. Mas eu sei que tem gente que gosta do cabelo assim, né? Bem definidinho. Então, essa finalização também entrega isso. Então, se você quiser parar por aqui, pra ter muita definição, você já pode. Mas não é o meu caso. Vou dar uma chacoalhada aqui. Agora eu vou pegar um olhinho. Esse daqui tá em outra embalagem, mas é um olhinho da Ouid Care. Eita, acho que eu peguei muito. Deixa eu tirar o excesso. Vou aplicando assim, ó. Isso aqui já vai tirando o durinho do creme. Vou dar uma chacoalhada aqui. Ó, só isso daqui já dá mais volume. Agora eu vou tirar o bico do difusor. E vou usar no jato médio e temperatura média também. E vou fazer isso aqui, ó. Pra dar volume. Na verdade, jato forte, temperatura, forma tudo no máximo aqui. Vou pôr tudo no máximo. Agora, jato forte, temperatura fria. E... Tcharam! Muita definição e volume ao mesmo tempo. Gente, como eu amo um cabelo finalizado. Vou mostrar o resultado melhor pra vocês lá no estúdio. Uhul! Gente, olhem esta definição e esse volume. Sério. Essa finalização entrega perfeitamente as duas coisas. É claro que quando a gente ativa o volume, algumas mechas vão perder a definição. Afinal, se não perder a definição, a gente não consegue ter o volume. Mas assim, no geral, a gente ainda consegue ter bastante definição. Olhem isso. Simplesmente testem essa finalização e me contem depois. Ah, vou só usar o pente garfo agora. Aqui eu também gosto de jogar o cabelo pro outro lado, que aí tira mais da marcação, né? Com o pente garfo. Ficou assim, deu um voluminho a mais. Eu tenho gostado muito de usar esse lado de cá, ó, atrás da orelha. Às vezes eu só coloco assim, atrás da orelha. Muitas das vezes eu faço um penteadinho aqui, né? Tipo, eu passo gel, faço baby hair, coloco grampos. Mas assim, tem sido um dos meus jeitos favoritos de usar. Mas agora eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa finalização. Se vocês vão testar. E quem já testou, se gostou, me contem tudo aqui nos comentários. E me deem sugestões também de vídeos pra eu trazer aqui pro canal. Corre e envia o link desse vídeo, dessa finalização, pra todas as suas amigas cacheadas. Combinado? Ah, e se inscreve pra acompanhar tudo, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!